O governo de Rondônia, por meio da Superintendência Estadual de Patrimônio e Regularização Fundiária, responsável pelo programa de regularização fundiária do Estado, título já, realizou o sonho de vários moradores em Rolim de Moura. Toda vez que eu entrego aqui títulos para a população, e a gente vê aqui, você foi testemunha, pessoas que aguardavam há 30, 40 anos, alguns mais sortudos que estavam há 1, 2 anos aguardando. Mas isso me dá muita alegria, porque você está entregando o direito que essa pessoa tanto esperava, que é o seu título, que é poder dizer, esse imóvel é meu, e eu posso vender, eu posso passar para os meus filhos, eu posso viver nele. O título já garante o direito legal da propriedade, com a expedição da escritura pública de imóveis residenciais. O benefício que a gente faz para a sociedade, onde ela possa ter dignidade de ter o imóvel em nome dela. É um trabalho, como sempre vem dito, que se ela fosse tirar do bolso dela, era em torno de 3 mil reais para fazer uma titulação, ao qual, através do título já, que é o convênio do Estado com o município, ela recebe totalmente gratuito. Hoje, 181 rolimorenses recebendo o seu título já, assim como a dona Helena dos Santos, tornando, realizando um sonho, que era esperado há 40 anos. Hoje, ela realmente pode dizer que é dona das suas terras. Tomou muito para conseguir esse título, mas como a gente é fraco de estação, é muito caro, né, fazer um título assim, né. Aí, Deus abençoou, que Deus enviou o Filho de Deus, que ajudou nós nesse título para fazer isso aí. Só tem que agradecer, meu Senhor Jesus e esse povo que ajudou nós.